E aí galera, seu japa rico tá escalando aqui, mano, escalando a montanha com a galera aqui, e tá bem alto já, olha só, ai caralho, peraí, peraí que seu japa tá, e a gente vai, vamos subindo aqui, cara, cadê, olha só, olha só, mano, e pra lá, um monte de rocha aqui, ai ai, mas cadê o James, a gente tá lá embaixo, olha o James, lá embaixo mano, e aqui, a galera ali, e aí galera, e aí galera, a gente tá aqui, estamos escalando a montanha, olha só a montanha, cara, olha só, E aí, escalando aqui, ó, ele tá aqui no meio, no meio de um lugar aqui que ninguém sabe onde é, cara, e o cara aqui levou a gente, nem ele sabe, mano, olha só, a gente tá no meio aqui das montanhas, cara, e com os cachorros ainda, ó, os cachorros, e a gente tá aqui, cara, olha só, falou, alô galera, aqui a paisagem é muito bonita, ensolarado aqui, final da tarde, estamos indo pra, não sei aonde a gente vai, mas a gente tá indo aí, caminhando, O pessoal tirando foto aí, opa, sorry, aí a galera tirando foto, e a gente vai, olha só as montanhas aqui, cara, olha só, muita montanha aqui, a gente tá bem no topo, né, Ah, pra lá tem mais ainda, a gente tem que escalar agora, mas é isso aí, gente, ó, um monte de pedra aqui, e a gente vai, seu japa vai escalando aqui, mano, caralho, puta, foda aqui, E a gente vai escalando aí, peraí, vamos ver aqui, olha só, estamos escalando aí, Tipo,� might ni se aves devi Да eu acho que vai estar sauvado, cara? Tipo, mas isso é agadaродa, correla? Um tiempo, para tempo atrás? Um tempo. Um tempo, tipo, um tempo, sethou um todos os seus trechos, Entãoath se livrar aí, a gente tá todo Emarsão, ajuda a me preparar você, Eu já ouvi essa história antes, mas dê-me 5 minutos, eu já ouvi essa história um pouco de vez. Ok, vamos dar ele a última chance. Ok, então qual é o pico por levar nós aqui? Resonação. Não é resenação, é um pouco... Pico's Punishment. O que ele pode fazer? Ele pode fazer um pouco de vez. Oi, pessoal! Nós já terminamos o pico. Oh, meu Deus! Nós não conseguimos ir, não conseguimos ir, e tive que voltar. Foi difícil. Foi difícil.